Oi meninas e meninos, estou aqui na casa de baixo, tirei o lençol da cama e vou fazer uma limpezinha aqui na casa do Júlio. Aqui é a bicicleta de fazer exercício e aqui ele pendurou as roupas que é para lavar. Peguei uma coxa para colocar nessa cama aqui, já espirrei um negocinho para dar cheirinho no colchão, vou tirar esse daqui que é para lavar, botar para cá, trouxe umas roupas que eu tinha lavado e passado para aqui para a casa de baixo e vou passar uma vassourinha, vou passar um paninho, já abri a casa, liguei o ventilador de teto porque subo a escada e desço suando. E quero compartilhar com vocês só se for agora, mas já vai deixando um like nesse vídeo, tá? Já vai deixando os comentários aí, tá vendo como é que a Mara é igual o Bombril? É mil e uma utilidade, é, né? E vou ver se eu consigo, né? Fazer algumas coisinhas aqui hoje, ó, tá vendo? Quero botar o forro no sofá, eu quero tirar a poeira daqui do rack, trocar os enfeitinhos de lugar, ai, eu acho esse sofá um horror, tirar a poeirinha, né? Trocar para outro lugar, botar outros enfeites aqui, né? E o que eu puder fazer por aqui hoje, eu vou, tirei o dia para dar uma limpezinha aqui, né? Ó, tá vendo? Botei o travesseiro ali para pegar um ar, que eu ia lá no sol colocar, mas quem é que pode ficar abrindo porta com aninha e pedrinha ali? E a aninha, ela quer bater na luna, né? Então, é uma limpezinha que eu vou fazer aqui na casa de baixo, menina, tem tanta coisa nessa casa para mandar embora daqui, é muita coisa, meninas, são muita coisa, é só para vocês terem uma ideia, olha quanto troço aqui, olha, 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 meninas, olha, é muito enfeite de imates, de armada, de geladeira, olha, meninas, ai, eu tinha muitos assim, mandei ir, fiquei com um pouquinho na minha geladeira, não coloco na minha geladeira, não, quando eu comprei minha geladeira no avião, eu falei, não vou botar imã nenhum, aí tem algumas coisinhas poucas no frizz, o resto eu mandei ir, olha, é muita coisa, né? Já vim aqui, ó, deixa eu acender a luz aqui, eu já dei uma lavadinha aqui, ó, né? É muita coisa, é limpar micro-ondas, é muita coisa, meninas, para fazer nessa casa, é muita coisa, sabe? Olha, limpar armário, só que eu não vou limpar não, não dá, não, não, meninas, lembre-se que eu estou quebradinha, quebradinha, que ontem passei o dia dando desfrute, ontem, né? Então, mas eu vou varrer, vou passar um pano, vou jogar uma guia no banheiro, né? E é assim, né? Nem vou levar vocês ali para fora, porque eles ficam ali, parecendo dois pitbull. Tá vendo? É muita raça de enfeite, ó, vou tirar a poeira daqui, ó, junha essas caixas de remédio, que ele não joga essas coisas fora. Olha, menina, acumula tanta coisa, tanta coisa, né? E... Deixa eu ver a geladeira aqui, a geladeira tem que dar uma gelada nessa geladeira, mas vou deixar ele dar a gelada dele aqui, né? Aqui tá tendo muita formiga, então ele bota tudo na geladeira, bolo, biscoito, tudo ele enfia dentro da geladeira, né? Mas é isso, meninas, tem que tirar um dia para dar uma geral aqui, tem muita coisa que tem que ir embora, sabe? Muita coisa, muita coisa nessa casa, nunca vi ter tantos troços nessa casa, olha, só já, eu nem fiz nada ainda, já estou cansada, deixa eu sentar aqui, meninas, olha a roupa que eu trouxe lá de baixo, que eu passei, ai, eu vou sentar um pouquinho aqui, ai, ignora esse cachorro aí do lado dessa moleque, esse cachorro é uma chatice só, esse sofá, isso é um monstro, ó, então, esse sofá é um monstro, pessoal, ele tava do lado de cá, aí, pra abrir a porta, a porta só abre um pouquinho, o que que eu fiz? Eu botei, é, o rack que tava nesse canto aqui, tava o rack, ai, eu botei o rack pra lá, e botei o sofá pra cá, ai, a porta consegue abrir mais, né? Porque a sala, tanto daqui, tanto lá de cima, ela é pequena, a minha lá tem mais jeito, porque a abrição da porta, essa porta abre no meio, a minha, não, a minha abre para o canto, então, eu fico com essa parede aqui, entenderam? Então, eu consigo, apesar que eu também não posso estar falando muito, não, porque eu, eu não medi, eu não medi, simplesmente, eu vi a estante, né, que se, quando eu vi lá, se chama Homer Titter, confere aí, eu fiquei louca pelaquela estante, tinha ela preta e branca, tinha ela naquela cor, mas não medi a estante aí, porque eu queria, na época, a televisão de 50, aí, eu quis comprar aquela, que cabe mais do que uma de 50, se tirar aquelas prateleirinhas de vidro, cumpri aquela estante, não satisfeita com a estante, que aí já era outro sofá que eu tinha, não satisfeita, o sofá estava precisando trocar, vi aquele sofá lá, achei que dava para o lado que era o sofá, a minha porta só abria um pouquinho, aí, o que que eu fiz? Para poder a porta abrir toda, eu tive que botar a estante do lado da janela, botar o grandão do lado de cá, o outro sofá ficou do outro lado, ficou só uma passagem pequenininha para a gente passar ali, mas pelo menos eu posso abrir a porta toda, né, mas eu não medi nada, né, não medi nada, mas eu consigo me virar daquele jeito que vocês viram ali, né, mas uma sala pequena é ruim por isso, né, porque o sofá não se destaca direito, a casa do Bruno lá em Unamá, a sala é imensa de grande, larga, sabe, pode ficar o jogo de sofá, o rack, e ainda fica aquele espaço na sala, né, a da outra casa aqui em Caxias também é bem grande a sala dele, mas a nossa é pequena, né, mas hoje em dia o menos é mais, né, a gente vai chegando a uma idade que... Pera aí. Olha, menina, já forrei a coxa, né, para facilitar, senão eu vou ficar toda a vida aqui, né, tem muita coisa que eu tenho que fazer, eu amo essa coxa, acho essa coxa linda, 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 e vou pendurar algumas roupinhas do Júnior que eu trouxe, né, mas eu quis mostrar para vocês, né, que ficou bonita, né, essa coxa, olha, as flores dela, né, eu acho muito, muito, muito linda. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né, que eu estou aqui compartilhando com vocês algumas coisinhas aqui da casa de baixo, né, vou guardar a roupinha que eu passei, eu vou organizar tudo aqui, né, e vou tirar a poeira, vou passar um paninho, né, que já ajuda meu filho, né, só sábado que ele vai estar em casa, ele agora está com um horário muito corrido, né, porque ele pega 10 horas da manhã, mas ele não sai daqui tarde não, porque senão o trânsito, se ele for sair no horário mais, né, mais tarde, ele chega atrasado, ele sai, eu acho que ele sai 6 horas, aí pega o trânsito da Avenida Brasil, todinha, né, aí ele, depois ainda tem que pegar o segundo ônibus, então eu acho que ele chega no trabalho, eu não tenho muita certeza não, não sei se é 8 e pô, eu vou confirmar depois com ele, acho que é 8 e meia, ele prefere chegar cedo do que chegar atrasado, porque aí ele tem tempo de tomar o café dele, né, descansar um pouquinho, organizar, né, as coisas que ele tem pra fazer, mandar mensagem pra mamãe dele, né, mas ele só sai de casa 6 horas, ainda fala o Júnior, você só pega 10 horas, mas quem sai 6 horas ali, mãe, é melhor eu chegar cedo do que chegar atrasado, é, quando tem responsabilidade, quando a pessoa é responsável, é assim, prefere chegar no trabalho sempre antes do horário do que chegar depois do horário, né, então meninas, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, tá, que eu vim compartilhar um pouquinho com vocês, e se der pra depois mostrar algumas coisas que eu vim a fazer, assim, arrumação, eu mostro pra vocês, tá bom, então eu vou ficando por aqui, porque eu vou arrumar aqui, pra passar um paninho, vou varrer o quintal, vou molhar as prontas ali, e até o próximo vídeo, tchau, e vou guardar as roupas aqui, tá, vou organizar aqui as roupas que eu trouxe, tá bom, até o próximo vídeo, deixa o like, muah!